Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal, mais um vídeo tutorial ajudando vocês que usam a conta Santander Van Gogh, né? A devolverem PIX direto, né? Porque muitas vezes acontece um erro, um PIX com valor diferente, aí você que tem um comércio, alguma coisa... E você quer fazer a devolução, que é mais seguro do que você refazer o PIX, que pode haver um outro erro, um outro engano, né? Então só clicar em devolver e o dinheiro já vai lá. Essa opção fica um pouco escondida no Santander Van Gogh, eu precisei fazer. Sempre que eu tenho um pouco de trabalho, eu falo, cara, isso aqui vai ajudar outras pessoas também. Então vamos lá para poder a gente aprender a fazer a devolução de PIX pela conta Santander Van Gogh, tá galera? Se o vídeo te ajudar, não esquece aquele like que ajuda muito, se inscreve no canal que a gente sempre está trazendo tutorial, principalmente de banco. Vamos lá! Bom galera, já estamos aqui dentro da conta Santander, vamos olhar aqui o saldo disponível, vamos clicar aqui em ver extrato. E aqui galera, tem um PIX de R$2,00 que eu fiz, inclusive, né? Eu mesmo fiz automaticamente para mim, né? Acabei de receber esses R$2,00. Inclusive você pode clicar nele aqui, e você não tem mais informações só da data, não tem do horário, e esses dias eu precisei ver um horário de uma transação para poder buscar em uma câmera, porque eu vi um engano aqui na loja. Então galera, por aqui em extratos não tem muita coisa a se fazer. O que a gente vai fazer? Vamos voltar para o início e vamos clicar aqui em PIX. Quando a gente clica em PIX, aqui embaixo, bem cá embaixo, tem aqui, ó, extrato PIX. Vamos clicar nele. E ele já abriu aqui todas as transações, ó. Se eu clicar aqui agora nesses R$2,00 que eu acabei de receber, ele aparece aqui da onde veio, né? O horário, olha que aqui já aparece o horário. E aqui embaixo, ó, já aparece a opção de devolver valor. Vamos clicar aqui e vamos... Valor a devolver. Vamos devolver aqui os R$2,00. E aí, continuar. Você pode adicionar informações se você quiser. Confirmar. E aí, foi devolvido aí o valor de R$2,00 que eu acabei de receber. E ainda veio, teve mais informações que era a questão do horário. Então, galera, fica com Deus. Espero ter ajudado. Fui!